O acidente aqui na Pé do Futuro Estava desgovernado por volta da meia-noite Meia-noite e dez Veio o sentido centro, Cacipés Desgovernou Mas pela honra de Deus não faleceu ninguém O muro da Petrobras Deu o muro, danificou todo o muro Veio desgovernado por centro E fez esse sentido aqui Subiu a calçada, bateu no muro Veio rodopiando E parou aqui com as rodas pra cima E o pessoal que estava aqui no horário Desvirou ele Graças a Deus, nenhum óbito O rapaz estava muito mal Mas com sede falando Só fratura no braço e no pé Mas saiu, saiu bem Volta da meia-noite e dez De sábado para domingo Ótimo, é a paliço aqui É a paliço aqui Tchau Tchau Tchau